O que é o Mário Costa? O que é o Mário Costa? Bressa, bola do Guilherme. Boa finta feita pelo Joel. Bressa, agora sim, jogou no meio, passa. A bola foi largadinha, veio contra-ataque Florianópolis, pediu velocidade. Preparação para a Superliga, a competição que vem a seguir. No passo o Aymar, Bressa, jogadinha de meio. No saque o Guilherme. Faltou o braço. Aureliano. Flávio. Joel. Levantador que acabou de entrar. Passou o Guilherme, Bressa, jogadinha de meio. Sacando o Gustavo. Sacou o Mário. Forçou bem. Tentou o Aymar. Parou! Parou. Parou. Parou.